Agora a brincadeira fica divertida. Eu vou colocar embaixo. Vai começar a aparecer isso aqui para você. Calcule o limite da função f de x. Esse é o gráfico de f de x. Vou chamar aqui de exercício 1. De f de x, quando x se aproxima, de 1. Calcule o limite da função f de x, quando x se aproxima, de 7. Calcule o limite da função f de x, quando x se aproxima, de 5. E aí a gente vai para o exercício 4. Calcule o limite da função f de x, quando x se aproxima, de 3. Esse aqui é o mais bacana. Bora lá então. Vamos resolver. Qual é o limite da função f de x, quando x tende a 1. Quando x se aproxima de 1. Quando x está chegando no 1. Então aqui está o meu eixo x. Venho me aproximando do 1. E vou encontrar o gráfico. Você está vendo que no 1 tem uma bolinha aberta? Tem uma bolinha aberta aqui. Quando x vale 1. Mas do lado do 1 está pintado. Concorda que está pintado? Aqui do ladinho encostado. Aqui no 1,000101 está aqui pintado. No 0,99 está aqui pintado também. E quanto que vai valer? Vai valer 2. Essa é a resposta deste limite. Uma salva de palmas para você. Então quer dizer que nessa função, se eu enfiar 1 no x, eu não consigo fazer a conta. Vai ficar uma bolinha aberta. Mas se eu colocar 0,999999999, vai dar um valor próximo de 2. 1,999999999999999999999999. Ou 2,0000000001. Quer dizer que no limite desta função, quando o x se aproxima, quando o x tende, quando o x está chegando no 1, o meu eixo f de x está chegando no 2. Significa que x vale 1? Presta muita atenção. Isso é importantíssimo. x vale 1? Não. x se aproxima de 1. x está tendendo a 1. x está chegando no 1. Mas o x não vale 1. Ok? Entendido? Ok? Faz sentido ou não? Vamos continuar? Exercício 2. Calcule o limite desta função. Quando o x tende a 7, é assim que a gente fala, tende a 7, se aproxima do 7. Quando o meu x se aproxima do 7, vou subindo aqui, uma bolinha aberta. Mas tem gráfico aqui do lado. Aqui, ó. Aqui do lado tem gráfico, ó. Aqui também tem gráfico. Certo? E está dando quanto? Está na linha do 2. 2. Show de bola. 2. Opa, errei. Aqui, ó. Esse aqui, né? Esse aqui, perdão. 2. Calcule o limite dessa função quando o x tende a 5. 9, 7, 5. O que acontece quando o x se aproxima de 5? Suba aqui. Tem função em x 5? Tem. Calculou. Quanto que vale? 2. Eu estou querendo saber da função? Não. Estou querendo saber do limite. Estou querendo saber quando chega perto do 5. Então, aqui está o 5. Quando chega, pá, 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 pá. Aqui está chegando no 5, ó. Aqui é 4,999. Aqui é 5,0001. Esse cara está chegando no 5. O 5 está aqui. Nessa bolinha aberta. Está chegando por aqui. Está chegando por ali. Deixa eu só acertar. O que ele está? Vou fazer por este lado. Aqui é o 5. Desse ladinho, 4,99. Desse ladinho, 5,001. Correto? Então, quer dizer que quando o meu x se aproxima do 5, estou vindo aqui no gráfico, chegando no 5, tanto pelo meu lado esquerdo, quanto pelo meu lado direito, meu f de x está dando 6. Uma salva de palmas para você. Professor, uma dúvida. Se uma função calculada chega ao resultado zero com uma indeterminação, esse valor de x, eu posso calcular essa função com valores aproximados? Vamos lá. Vamos usar as palavras corretas aí. Por exemplo, se eu coloco x, 2 numa função. Se eu coloco aqui 2 numa função, 3 dessa função aqui, 3 dessa função e o resultado dá zero, ele não é indeterminado. Zero é um número. Eu calculei e dei um zero. Quando x valer 3, vai dar zero. Isso é uma coisa. Outra coisa é isso aqui. Zero sobre zero. Isso não existe. Isso não existe. Como isso não existe, a única forma de eu descobrir um valor que quando se aproxima de 3 é usando limite. Então, o limite é um valor aproximado. Quando eu calculo o limite, eu vejo um valor aproximado. Basicamente é isso. Do modo grosseiro, é isso. Certo? Quando eu calculo o limite, eu vejo um valor aproximado. Igual aqui. Quando x valer 5 nessa função, vai dar zero sobre zero. Um erro lá. Agora, quando x valer 5,0001, vai dar 6. Ou quando x valer 4,9999, também vai dar 6. Agora, as nós falamos com aưởngão rosa, 5,007, durante suoi. E aí noあと desculpa mal da 1,008 ou é pra dar 5,006?